Artículos do capítulo Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2. É o texto bíblico que nós utilizaremos aqui para o estudo desta noite. Meus irmãos, estamos retomando os encontros dos nossos pequenos grupos. Você precisa participar. O IBBP nas casas, pequenos grupos que crescem em torno da palavra, na comunhão, em oração e no serviço, estão agora desafiados a trabalhar o tema Mutualidade, Mandamentos da Vida Cristã. Hoje quero falar acerca do tema Levar as Cargas Uns dos Outros, Gálatas 6, 1 e 2. Vamos ler juntos? Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. O cumprimento da lei de Deus, que é boa, é iniciado com a observância àquilo que é a espinha dorsal da lei, o grande mandamento. Nós podemos recordar as palavras de Jesus em João capítulo 13, verso 34. Muito conhecido o texto que diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ou duas vezes, irmãos. Neste versículo, nós lemos a expressão uns aos outros. Falar de mutualidade é falar daquilo que é mútuo, daquilo que é recíproco, daquilo que está relacionado à fraternidade cristã. Meus irmãos, este não é um tema de segunda importância na igreja. Porque Jesus nos diz que o cumprimento da vontade de Deus, vontade revelada em sua lei, começa pela decisão de que viveremos em amor, tal como Cristo decidiu, apesar do nosso pecado, nos amar e buscar relacionar-se conosco em amor. O nosso padrão é Jesus. Paulo, apóstolo, quando é inspirado por Deus para escrever aos crentes gálatas, não se esquece de dizer, é porque Cristo nos ensinou a amar que nós amamos. É porque Cristo nos valorizou que nós devemos valorizar o irmão. Vejam o que nos diz Gálatas 2.20, esse texto que também é muito conhecido da cristandade. Gálatas 2.20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz, eu sou nova criatura. Cristo me dirige, eu estou unido a Cristo. de tal modo que a vida na carne, a vida nesse mundo, a vida na condição limitadora de ser humano é pela fé naquele que é ilimitado, o Filho de Deus. E o que ele fez? Ele me amou e provou tão grande amor, entregando-se por mim no Calvário. Então a vida que eu vivo agora é a vida que imita o meu Mestre Senhor, o Senhor de todo amor. Ainda em Gálatas, eu quero destacar o capítulo 5, o que nos é apresentado nos versos 13 a 15. Vejam de novo Paulo dizendo, o nosso padrão é Cristo, o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5, verso 13, diz assim. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo está falando a uma igreja, irmãos. Portanto, o grupo que prioritariamente é edificado com aquilo que está sendo dito aqui, somos nós, uma igreja local. Uma reunião de crentes em Jesus que vivem como um corpo, formado, é claro, por muitos membros. O apóstolo Paulo, em concordância com aquilo que Jesus ensinou, diz, meus irmãos, decidam que serão servos uns dos outros, que de modo mútuo vocês se servirão para que vocês cumpram a lei de Cristo que é amar o próximo como a si mesmo. Se vocês não fizerem isso, se vocês decidirem desprezar o irmão, deixando de amá-lo e passarem a se atacar, então vocês serão destruídos. Paulo está instruindo os crentes gálatas a observarem duas atitudes aqui, irmãos. Os irmãos poderão ver isso no capítulo 6, muito especialmente nos versos 1 a 5. Primeiro, Paulo está dizendo, levem as cargas dos irmãos. Na tradução fiel ao texto original, cargas é a palavra fardos. Levem os pesos uns dos outros. Esses fardos, irmãos, podem ser sequelas de tragédias da vida pessoal ou familiar. Fardos são tristezas que, por vezes, produzem o esfacelamento interior dos nossos irmãos. São dores. Fardos também são as consequências de quedas espirituais, de pecados cometidos contra o Senhor. São aquelas atitudes irrefletidas, declarações reprováveis. Os nossos pesos, as nossas cargas, são também as nossas limitações. Paulo, então, diz, meus irmãos, lembrem-se de ajudar o irmão a carregar os fardos, a carregar os pesos dessa vida. Em segundo lugar, Paulo está dizendo que, naquele contexto, muitos irmãos não podiam se dedicar ao seu sustento, porque eles tinham que dedicar muito tempo à instrução dos irmãos na palavra. Então, Paulo está dizendo que os irmãos deveriam compartilhar recursos materiais com aqueles servos de Deus que estavam repartindo tesouros espirituais enquanto instruíam os crentes na palavra. Nós somos uma igreja bíblica e sempre buscamos observar isso aqui. Há irmãos em Cristo que a igreja decide ordenar e reconhecer para o serviço integral e, por isso, a igreja decide pelo auxílio financeiro, pelo sustento financeiro desses irmãos. Os irmãos podem observar que a palavra de Deus diz isso com clareza, irmãos. Verso 6. Mas, todas essas recomendações só podem se tornar mandamentos praticados na vida de quem recebeu o Espírito de Deus. Sem a ação poderosa do Espírito de Deus, nós não conseguiremos cumprir este mandamento. O mandamento da mutualidade cristã. O mandamento que diz que devemos nos importar com as cargas que os irmãos levam e devemos ajudá-los a levar essas cargas. No verso 1º de Galatas 6, Paulo está falando a crentes, irmãos. E, então, ele diz, sois espirituais. Vejam, irmãos, como o apóstolo Paulo é usado para dizer isso aqui é uma conversa para crentes. Essa é uma orientação para pessoas que andam no Espírito. Eu não poderia falar isso, diz Paulo, nas entrelinhas, para fariseus, para legalistas, para gente carnal. Então, irmãos, ao verem alguém que é crente caindo em pecado, trazendo sobre si um grande peso dessa vida, vocês, porque são espirituais, corrijam, mas façam isso com amor. E mais, corrijam pedindo a Deus que tenha misericórdia na vida de vocês, para que vocês também não caiam no mesmo laço do diabo. Quem não recebeu o Espírito Santo, irmãos, terá muita dificuldade em entender as vantagens de se humilhar, servir e amar até quem não é amável. Vejam, Lucas, capítulo 11, no verso 46, quando Jesus, ao falar àqueles que se identificavam, se autoproclamavam como verdadeiros intérpretes da lei, diz, ai de vós também intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos, com cargas, com pesos, superiores às suas forças, mas vós mesmos, nem com um dedo os tocais. A condenação de Jesus é aquele que impõe cargas à vida do outro, mas não auxilia o outro a carregá-las. Há um texto que me toca, irmãos. O concílio de Jerusalém, relatado em Atos, no capítulo 15, quando a igreja de Jesus se reúne para decidir o que deveria ser apresentado como mandamento do Senhor para os convertidos ao Evangelho que não eram de origem judia. Então, em Atos 15, verso 10, nós encontramos o parecer que alegrou a igreja do Senhor. E esse parecer é realmente tocante, irmãos. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviça, as costas dos discípulos, um julgo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Por que vocês estão, enquanto ganhamos vidas para Cristo, entre os gentios, impondo cargas, pesos sobre as costas desses irmãos, que nem os nossos pais, que eram judeus, nem os nossos pais, que tentaram obedecer radicalmente a lei, conseguiram? Por que nós vamos fazer com que sejam circuncidados aqueles que já receberam Cristo? Vamos acrescentar cargas que Deus não nos pede acrescentar sobre aqueles que não são judeus? Esse é o espírito do Evangelho. O Evangelho nos diz, irmãos, que Deus nos amou quando não tínhamos o que oferecer a Deus. Ele nos amou porque Deus é amor. Você quer entender por que Deus te amou? A justificativa não está em você. Você não é tão amável quanto a filosofia dos nossos dias tenta dizer que você é. Porque em nossos dias há um apelo para que você apresente a sua melhor versão. A melhor versão, irmãos, é aquela que melhor nos identifica, que melhor nos representa. Segundo o Evangelho, a nossa melhor versão, a mais verdadeira, é aquela que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A sua melhor versão, meu irmão, não te torna amável aos olhos de Deus. Deus que é amor. Deus foi capaz de ver a humanidade que ele criou perdida em seu pecado, lidando com as consequências do pecado, da queda da presença de Deus, e ainda assim porque ele excede em amor, é gracioso, decidir por elaborar e executar um plano de amor em que ele, ele mesmo, se colocaria na condição de homem e nos substituiria no lugar da punição que foi a cruz. Portanto, o Espírito do Evangelho é você amado por Deus, não por quem você é, mas por quem Deus é. Deus é amor. Então, ame o seu irmão, não porque ele concorda com você, não porque ele é simpático aos seus olhos, mas porque Deus te capacita pelo Espírito Santo a amar até quem parece indigno de ser amado. Paulo, então, é usado por Deus para dizer aos crentes gálatas, levem as cargas uns dos outros. Observem ao lado de vocês os pesos, os fardos que os irmãos estão carregando e ajudem esses irmãos. Meus irmãos, eu tenho grande alegria em tratar da mutualidade cristã aqui em nossa igreja, em falar de vida fraterna, de comunhão, não porque sejamos uma igreja perfeita, porque não somos, e eu conheço muito bem o pastor titular dessa igreja, eu sei que ele é pecador, essa igreja não é perfeita. Mas, irmãos, pela graça de Deus, há um sopro do Espírito de Deus entre nós que tem nos permitido viver, sim, um ambiente de comunhão e de verdadeiro amor. Como é bom poder pregar sobre esse tema, olhando para um auditório que me dá razões para acreditar que é possível viver assim. Ontem, durante todo o dia, a maior parte dos ministros ordenados desta igreja e vários dos seus colaboradores, muitos são membros da igreja, estávamos o dia todo, irmãos, num treinamento. Brigada de incêndio. Estávamos treinando para a possibilidade de lidar com incêndio ou eventos de pânico. E nós chegamos aqui ao treinamento às oito e meia, saímos às dezoito e trinta. Passamos o dia inteiro com uma instrutora, uma jovem instrutora, que ao final, irmãos, disse publicamente algo que me marcou. Não sei se dos irmãos que estavam presentes, outros também perceberam o que nós ouvimos. Depois de passar um dia inteiro conosco, tomou café conosco, nos instruiu a manhã toda, almoçou conosco. O almoço foi maravilhoso, como sempre. Não posso deixar de dizer, para que você queira vir no próximo treinamento. Passou a tarde toda conosco, e ao final ela disse publicamente, gente, como é diferente estar com vocês. Como foi bom estar com vocês. Como eu gostei de passar um dia inteiro aqui nessa igreja. Então eu já tinha entregue uma lembrança em nome da igreja, já tinha agradecido, mas depois, pessoalmente eu fui agradecer pela atenção, pelo bom trabalho que ela realizou, e ela me disse, pastor, mais uma vez eu quero dizer, eu vou em alguns lugares, em que eu cumpro o meu papel, mas aqui é diferente, aqui eu não estou querendo ir embora depois de um dia inteiro. Ela me disse isso, irmãos. Meus irmãos, volto a dizer, eu não estou negando os desafios que temos a enfrentar neste campo, até que Cristo venha. Lidando com as nossas contradições, a luta entre a carne e o espírito, nós vamos ter que lidar com certas tristezas na vida da igreja. Uma palavra maldita, uma atitude refletida, um relacionamento que precisa ser restaurado, mas graças a Deus, irmãos, nós temos bons testemunhos para dar. Nós temos pelo que dá graças a Deus, há entre nós sim, irmãos que têm desejado levar as cargas do outro irmão, e eu peço a você que ore para que o Senhor nos ajude nisso. levar as cargas do irmão, a meu ver, segundo o texto bíblico, traz duas implicações. A primeira implicação é que você deve decidir restaurar o irmão pecador em amor. Note bem, o pecado na vida cristã não é um plano de vida, é uma surpresa. No verso primeiro, voltando a cálatas 6, Paulo está dizendo, se alguém for surpreendido na alguma falta, a imagem que eu faço desse texto é de alguém que calibrou os pneus do carro e revisou a mecânica do seu veículo e encheu o tanque, pôs a família e traçou a rota da viagem e decidiu o melhor horário e saiu para viajar logo cedo, quando ainda estava um pouco escuro. E na boa rodovia em que ele estava com a sua família trafegando, de repente numa curva havia um buraco e ele caiu no buraco e estourou os pneus e trouxe um defeito para a suspensão do veículo e a viagem foi interrompida. Um acidente. O motorista não se preparou para isso, ele não quis isso, ele não decidiu fazer isso, ele não quis interromper a viagem, mas ele foi surpreendido por um buraco na rodovia, na estrada da vida cristã, irmãos. O pecado é um acidente. Aconteceu que um irmão, porque em algum momento descuidou da vida devocional ou porque deixou de observar o ensino da palavra ou porque se deixou encantar por esse mundo, sofreu um acidente, pecou contra o Senhor e pecou contra a igreja do Senhor. É preciso amar esse irmão entendendo que ele, como crente em Jesus, ele sofreu um acidente, ele não planejou um cenário. Então você deve trabalhar pela restauração desse irmão em amor. Veja bem, eu não estou dizendo que você deve amar de tal modo que você deve fazer de conta que ele não pecou. Não, você não deve se omitir da sua responsabilidade com a restauração do seu irmão. Você deve buscar a restauração dele. E nós buscamos a restauração do irmão aconselhando-o biblicamente. Meus irmãos, nós temos na palavra de Deus tudo o que aquele que foi surpreendido em alguma falta precisa ouvir. Nós ajudamos o irmão a se levantar com o conselho bíblico, com oração. Creio nisso, irmãos. E quando nós oramos por um crente que está resistente à palavra, quando oramos por um irmão que está com o coração endurecido, Deus é poderoso para transformar o interior dele. Nós restauramos o irmão com exemplo, falando inclusive das nossas experiências quando caímos e como nos levantamos. Em especial para aqueles irmãos mais pessimistas que ao pecarem acreditam que não são mais dignos de viverem na igreja, que não são mais dignos de buscarem o Senhor, que já não são mais aceitáveis no reino de Deus. E nós devemos ajudar na prática, visitar, apoiar, chamar, colocar ao lado. Restaurar o irmão envolve o perdão. Vejam o que nos diz Mateus capítulo 6 no verso 12. Mateus 6, 12. A oração tão conhecida. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Como Deus aceitará o meu pedido de perdão se eu não demonstro entender o valor do perdão, visto que eu não estou disposto a perdoar o meu irmão? Eu peço a Deus que me perdoe, dizendo ao Senhor, Senhor, até eu que sou falho, estou disposto a perdoar quem me ofendeu. Eu sei que o Senhor que é perfeito poderá entender que eu preciso do teu perdão. O valioso texto de Colossenses capítulo 3 verso 13 reforça esta verdade bíblica Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Nós estamos falando de mutualidade, de mandamentos recíprocos, de uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros de tal modo que vocês vão buscar viver perdoando um ao outro. Caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. irmãos, uma das evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus é que um livro tão extenso produzido em lugares diferentes por aproximadamente 40 pessoas diferentes num espaço de quase dois milênios esse livro diz a mesma coisa do início ao fim. Vejam como o tempo todo a palavra de Deus diz vocês devem perdoar porque Deus perdoou vocês. o cumprimento da lei é ame a Deus de tal modo que você é capaz de amar o seu irmão como você ama a si mesmo e ao buscar restaurar o seu irmão em amor celebre a vitória desse irmão sobre o pecado isto é voluntariamente levar as cargas do seu irmão. Paulo sabia muito bem o que estava dizendo ele foi orientado por Deus Deus deu a Paulo o poder para dizer absolutamente tudo que a igreja precisava ouvir naqueles dias os irmãos destinatários dessa carta sabiam que os soldados romanos constantemente pegavam as suas cargas que levavam de um lugar para outro o tempo todo e obrigavam aqueles que eram colonizados a carregarem as suas cargas era comum o império romano irmãos tinha uma infraestrutura que contemplava estradas por todo o mundo que era ocupado por Roma uma das formas utilizadas por Roma para manter a integração do império e fazer com que rapidamente o exército romano pudesse chegar a um lugar onde estivesse acontecendo um levante contra o poder de Roma era ter muitas estradas mas os soldados o tempo todo levavam comida levavam armas levavam produtos bens impostos e era comum o soldado dizer e você aí você vai carregar até tal lugar esse peso e a pessoa irmãos tinha que parar tudo que estava fazendo e obedecer o soldado poderia até matar poderia classificar como rebeldia então alguém estava a caminho do seu trabalho na roça e o soldado romano dizia você vai levar este fardo de alimentos até tal lugar e a pessoa tinha que se submeter então levar as cargas dos soldados era um teste de paciência era necessário conter a raiva de saber que aquele soldado não entendeu a sua rotina não perguntou por sua vontade e lhe obrigou a carregar um fardo que era dele aí Paulo usado por Deus diz irmãos entre nós isso deve ser voluntário você está vendo que o irmão que pecou está carregando um fardo então você deve se apresentar e dizer eu quero levar com você eu quero caminhar com você eu quero te ensinar pela palavra como vencer meu irmão levar um fardo exige dedicação exige perseverança muitas vezes irmãos buscar o irmão que precisa ser restaurado é também um teste de perseverança para você de paciência mas quem ama se dedicará a levar a carga do irmão faltoso Paulo está dizendo mais e essa é a segunda aplicação do texto bíblico que devemos aprender com o irmão que caiu em humildade devemos aprender com o irmão em humildade vejam o que Paulo diz corrija o irmão surpreendido em alguma falta com espírito de brandura e tenha cuidado para que não sejas também tentado para que você também não seja vitimado pelo mesmo pecado vejam aí se não é o que está sendo dito no verso primeiro então busque restaurar o irmão mas faça isso com humildade inclusive porque esse irmão enquanto você trabalha para restaurá-lo aprende com você como você deseja ser tratado caso você cometa uma falta e todos nós irmãos pecaremos imagina irmãos que tenhamos aqui na igreja algo que alguém que decidiu não gostar de mim eu não vou utilizar outro exemplo eu vou falar de mim alguém que decidiu eu não gosto do pastor Tarcísio e eu vou acompanhá-lo até mostrar as faltas dele as falhas dele irmãos essa pessoa terá sucesso porque eu vou falhar se existe alguém que não gosta de mim na verdade ela pode ficar tranquila em breve ela vai poder dizer à igreja está vendo como ele é pecador porque é claro que eu vou pecar é claro que eu vou falhar o que a palavra de Deus diz é todos nós em algum momento na luta contra a carne não porque queremos seremos surpreendidos em alguma falta seremos surpreendidos e lamentaremos porque pecamos então ao corrigir o irmão que pecou cuidado corrija com espírito de brandura não impunha sobre ele uma carga que você não pode suportar porque você está ensinando a esse irmão como ele deverá te corrigir quando você estiver em falta isso é muito sério meus irmãos todos nós temos fraquezas Galatas 6 3 diz se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada a si mesmo se engana levar as cargas uns dos outros sabendo que todos necessitam de auxílio se alguém diz eu não preciso de auxílio eu não erro eu não falho eu sou um crente acima da média eu sou irrepreensível diz a palavra de Deus que essa pessoa está se enganando a si mesmo se engana quem julga ser alguma coisa segundo a palavra de Deus nós não somos isso tudo nós devemos receber a situação de queda do irmão como um alerta da parte de Deus irmãos como a palavra de Deus é perfeita vejam o que a palavra de Deus está dizendo ao contrário do que faziam legalistas que celebravam a queda do outro para obter algum capital particular se o outro vai mal isso significa que eu estou indo bem parece tabela de campeonato de futebol aliás irmãos é um dos grandes desafios da vida cristã porque se você assim como eu torce para um grande time se você não sabe para qual grande time eu torço depois eu te digo você é tentado a se alegrar com a miséria do time rival às vezes eu fico olhando para mim mesmo e dizendo puxa vida torcer para um time é um teste de cristianismo né porque aí você diz olha se o meu rival estiver mal o meu time pode até perder uns dois jogos que eu não estou tão mal assim irmãos a vida cristã não é como um jogo de cruzeiro e atlético não é um fla-flu somente legalistas somente gente carnal diz olha quando o outro cai isso é muito bom porque todos veem que eu sou bom que eu sou a grande alternativa da igreja irmãos Deus nos livre de assimilar uma conduta tão demoníaca como essa só satanás irmão se regozija com a queda de alguém essa é a conduta do inimigo de nossas almas satanás se alegra quando alguém se afasta do senhor quando alguém nega a vontade do senhor celebra isso isso não é para quem é espiritual quem é espiritual olha para o irmão que caiu e diz meu deus se eu tenho algo pelo que te agradecer porque eu poderei servir a esse irmão ajudá-lo a se levantar e também porque o senhor está me alertando meus irmãos quando eu ouço falar de um pastor que levou uma igreja a uma divisão isso é algo que me entristece muito saber das divisões nas igrejas invariavelmente minha esposa sabe disso eu clamo ao senhor dizendo senhor que não seja eu nunca a me encontrar neste cenário deve servir irmãos como um alerta da parte de deus olha veja a tristeza da queda daquele irmão ele caminhou por vias não pavimentadas ele se deixou envolver por esse mundo cuidado não faça o mesmo que ele não faça isso tenha cuidado porque se você estiver caminhando por onde ele caminhou você invariavelmente chegará a queda que é a queda desse irmão vejam primeiro aos coríntios capítulo 10 verso 12 que texto precioso da palavra de deus primeiro aos coríntios 10 12 vejam aí irmãos aquele pois que pensa está em pé veja que não caia aquele que considerou o outro fraco porque caiu tenha cuidado pode ser que ele descubra que o terreno é movediço e ele também cairá então meu irmão levar as cargas do outro é corrigir sim é trabalhar para que ele vença sim mas é fazer isso de modo espiritual se não for de modo espiritual você não contribuirá para resgatar essa vida e uma vida irmãos vale mais que o mundo inteiro meus irmãos não é simples alcançar uma vida e trazê-la para a igreja de Jesus Cristo portanto para nós não deve ser corriqueira a perda de uma vida uma pessoa que se afasta da comunhão da igreja deve trazer tristeza toda igreja leva toda igreja a orar uma ovelha que se afasta do aprisco deve fazer com que a gente decida buscar essa única ovelha uma vida tem valor quando um irmão cai eu devo chorar a queda dele e me revisar e clamar ao Senhor para que eu não seja o próximo a cair eu devo aprender com o erro do irmão para não ofender a Deus porque Deus ama aquela vida e ele deseja a restauração daquela vida eu li um livro irmãos acerca da graça de Deus e o autor trouxe o exemplo verídico de uma igreja uma grande igreja nos Estados Unidos cujo pastor adulterou e aquela igreja o afastou do púlpito como deve ser feito mas aquela igreja decidiu que trataria aquele pastor como um membro então disse olha a sua disciplina envolve o nosso cuidado e aquela igreja manteve o sustento financeiro estabeleceu um acompanhamento e trabalhou pela restauração daquele homem até o dia em que toda a igreja sem dúvida disse o pastor está restaurado nós vamos liberá-lo para que ele assuma um outro ministério em outro lugar e esse pastor ao chegar na nova igreja ele pode dizer meus irmãos eu não devo me envergonhar de dizer o que aconteceu comigo porque o que aconteceu comigo foi um milagre da graça de Deus uma igreja que foi ferida por mim eu pequei contra o Senhor e contra a minha igreja e a igreja respondeu ao meu pecado com amor a igreja me disciplinou e isso é amor o pai que disciplina demonstra cuidado com o filho a igreja me repreendeu e isso é amor mas a igreja trabalhou pela minha restauração e eu posso continuar servindo no ministério pastoral restaurado com a minha esposa e com o Senhor porque a igreja me amou meus irmãos devemos sempre terem vista que levar as cargas do irmão é também dizer ao irmão que em algum momento restaurado ele precisará levar as minhas cargas essas cargas como eu já disse significam também momentos difíceis na vida momento do desemprego momento do luto o momento da frustração o momento da angústia o momento do enfraquecimento emocional Deus te dê meu irmão discernimento para que você identifique aqueles cujas cargas estão tão pesadas que já estão fazendo com que esse irmão deixe de prosseguir na caminhada na carreira da vida cristã e você comprometido com ele porque é seu irmão e comprometido com Deus de amor porque esse é o mandamento do Senhor você decida carregar as cargas do seu irmão na igreja nós somos um corpo portanto a enfermidade de um membro incomoda todos os membros é preciso portanto cuidar do membro enfermo restaurar o membro em falta e a palavra de Deus nos ensina acerca de como devemos fazer isso nós devemos decidir uns levar as cargas dos outros isso já tem acontecido entre nós a nossa oração deve ser para que o Senhor nos dê mais e mais crentes comprometidos com a observância a esse mandamento da palavra de Deus vamos orar então é é é é Obrigado.